O primeiro jogo da 15ª rodada entre Zulutau Aliança e Cafes que disputaram na categoria veterano. O Zulutau Aliança saiu na frente, foi para o ataque e no primeiro tempo marcou 4 gols. O Cafes buscou a reação e Dirceu marcou 2 gols, mas não teve jeito. O Zulutau fez mais 3 gols. No último, uma bomba do jogador Claudio. Já deu uma melhorada no entrosamento da equipe e com muito esforço e empenho de todos, conseguimos chegar à primeira vitória no campeonato e estamos tentando buscar a classificação em mais um jogo que falta. O Cafes, mesmo com a derrota, ainda se mantém vivo na competição. Continuamos vivos, com certeza, não tenho dúvida. Vamos buscar. O segundo jogo da noite entre ACP e ABMMS Bombeiros pela categoria veterano foi truncado, cheio de faltas e um festival de cartões amarelos. Já no final, o time da ABMMS Bombeiros conseguiu marcar um gol. Fim de jogo, 1 para os Bombeiros e 0 para a ACP Veteranos. Foi um jogo muito parelho, poucas oportunidades de gol, mas tivemos sorte na conclusão e saímos com a vitória. Tivemos várias oportunidades de fazer, os goleiros deles foram bem, foi bem e, na felicidade deles, com a bola, fizeram o gol. Pela categoria principal, jogaram a terceira partida da noite, as equipes Bombeiros, Cidrolândia e Sinsap e AGPEN, que saíram na frente com este golaço do Felipe, camisa 7. Mas o time não soube administrar a vantagem e acabou perdendo de virada da equipe dos Bombeiros de Cidrolândia. Placar final, 2x1. O time vem crescendo no campeonato, o pessoal que vem, cada uma de uma cidade do interior, vem representar o Corpo de Bombeiros e acho que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente tentou, né? Vamos ver o que dá no próximo jogo, vai ser um tudo ou nada.